A música aqui vai pra Márcia, lá da cidade de Maringá, no Paraná Eita, trinchonato, segura! Parece um sonho A gente ficar juntos Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembrar De tudo que passamos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Segura! Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo e eu estou a esperar Não dá Segura! Ficar sem você não dá No porta-retratos A gente se abraçando A gente se abraçando Momentos que ficaram Difícil de esquecer Eu, eu te amo Sei que ainda me ama Mas deu saudade e chama Eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Ouvir meu coração pedindo Não dá Segura! Márcia! Segura! Ficar sem você Ficar sem você não dá === Segura, tachê! Áaaaaaaaaaaaaaaaylo you